Olá amigos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Anishounen. Galera, então, neste momento acabou de sair o último episódio de Black Clover. E eu já assisti esse episódio e agora eu vou comentar com vocês que acompanharam o mangá aqui junto comigo, que estão acompanhando o mangá junto comigo, o que aconteceu e também o que eu achei deste último episódio. Onde foi um dos episódios mais emocionantes de toda a série, afinal a gente viu a história de Lieb, que é uma das histórias mais emocionantes do mundo de Black Clover. Não só isso, como foram várias e várias revelações nos trazidas de uma só vez, a revelação da mãe do Asta, a revelação sobre o seu passado, a revelação sobre por que ele foi deixado na igreja de Yagi, e tudo isso de uma vez só nesse episódio que trouxe pra gente o desfecho dessa saga do anime. Tudo isso ainda acompanhada com uma frase incrível no final, então agora vamos falar sobre todo o episódio. Eu já conto com você pra deixar o seu like aí embaixo e pra se inscrever aqui no canal se ainda for novo por aqui. E agora sim vamos seguir falando diretamente sobre o episódio 170 de Black Clover, que já desde o início começa apontando a triste e trágica história de Lieb. Como a gente sabe, a história dele é extremamente emocionante e pesada também, e o anime conseguiu aprofundar cada vez mais isso, deixando ainda mais detalhada. O futuro distante de Black Clover começou. Como a gente sabe, o Lieb sofria muito nas mãos dos outros demônios quando ele vivia no submundo, afinal naquele lugar a hierarquia era determinada logo no nascimento, ou seja, quando um demônio nasce, ele já é ranqueado desde o início de acordo com o poder que ele tinha quando nasceu. E como a gente sabe, o Lieb nasceu sem nenhum poder mágico, sem mana, sem magia nenhuma, e por esse motivo os outros demônios todos estavam em um ranking acima do dele. E todos o faziam mal o tempo todo, sem parar, e Lieb não tinha nada pra se defender, ele não tinha o que fazer. Não só isso também, como os demônios o viam como o mais fraco, mas ainda diziam que talvez pudesse existir ainda um prazer maior do que o atacar, que seria atacando a humanidade. Eles queriam ir pro mundo dos magos, e ali eles poderiam fazer um novo ataque, afinal todos seriam tão fracos quanto o Lieb. Pelo menos era isso que os demônios de ranking mais baixo esperavam, e também os outros demônios acima na hierarquia também. Todos queriam ir pra outro mundo, atravessando o portal. Acontece que os demônios, eles realmente ficavam felizes em ver as outras pessoas se sentindo mal, e por esse motivo eles seguiam atacando e atacando o Lieb, até que chegou num ponto onde ele jamais não se importava com nada. E sendo assim, os demônios já não gostaram mais de o atacar, mas ao mesmo tempo eles diziam que ele não era especial pra não sentir dor. Por esse motivo, eles os arremessaram em direção àquele portal, pra ver se o Lieb perdia sua vida de uma só vez. Acontece que o destino guardava pra ele uma coisa melhor, porque ele foi arremessado diretamente pra fora daquele mundo. Naquele momento o Lieb conseguiu ser o primeiro e o único demônio a escapar com seu corpo físico. E inicialmente ele passou a sofrer também naquele outro mundo, afinal as pessoas que se encontravam com ele logo percebiam que ele era um demônio, e logo o temiam também. Eram chamados cavaleiros mágicos pra o atacar, e Lieb só podia fugir. E quando ele chegou no ponto que ele acreditava que seria o fim da sua vida, que seria o seu fim pra sempre, ele simplesmente ficou inconsciente. E quando ele acordou, ele tava num local completamente diferente, ele tava completamente seguro, com uma pessoa próxima a ele cuidando dele. Essa pessoa era uma humana completamente misteriosa chamada Lista. E Lieb então desde o início já se pergunta por que que Lista tá ajudando a ele, se ela não tinha medo dele. E ela então dizia que jamais teria medo de alguém tão pequeno assim ferido, não só isso como ela precisava ajudar. Ela também estava muito feliz porque o Lieb não foi afetado pelo seu poder misterioso. Uma habilidade inata de Lista que basicamente fazia com que ela absorvesse mana e vitalidade. Lieb não tinha mana, então ele era completamente vulnerável. E como ele era do mundo demoníaco, ela não conseguia absorver a sua vitalidade. Então o Lieb estava completamente a salvo ao lado de Lista. Não só isso, como os dois então começam a criar um laço, afinal só os dois podiam ficar um próximo ao outro. Então a gente começa a ver no anime, momentos que ficaram ainda mais marcantes até mesmo do que no próprio mangá. E a gente começa a ver melhor a relação da Lista e do Lieb, e a gente vê eles se aproximando cada vez mais. E o modo comum vai se tornando extremamente importante desde início para o outro, porque desde início um passa a ser a salvação para o outro. Lieb tirou Lista da solidão e Lista tirou o Lieb da solidão. E aí, naquele ponto, eles acreditaram que agora eles poderiam ser felizes. Acontece que depois de um certo tempo, Lieb foi encontrado por um outro demônio. Como a gente sabe, existem demônios que fazem contratos com magos para assim conseguirem se manifestar no mundo dos magos. Pelo menos através daquele que teve o seu contrato, o seu receptáculo. Mesmo assim, dessa forma, eles já conseguiam fazer pequenas interferências neste mundo. Um desses demônios, como sabemos, é aquele que tem contrato com Dante, Lúcifero. E Lúcifero então encontrou o Lieb. Então logo ao encontrar o demônio Dante Magia, ele tentou possuir o seu corpo completamente, pois como eu disse, o Lieb foi o único demônio que conseguiu escapar com o seu corpo físico. E então, estando ali, Lúcifero acreditava que através de Lieb, ele poderia trazer o seu corpo físico também, assim tendo seu poder integral e fazer o que quisesse com aquele mundo. E Lieb logo nota que aquele era um dos demônios de mais alto ranking, deixando ele completamente assustado, ao mesmo tempo que ele percebia que nada podia fazer. Lieb estava sendo completamente possuído. E então, lista, vendo tudo aquilo acontecendo, ela tenta salvar o seu pequeno filho. Ela ataca aquele demônio sem precisar utilizar o seu poder mágico. Ela apenas o agarra com as suas mãos. E aquele poder que residia dentro dela, que não foi explicada a origem, a habilidade ou maldição de absorver mana e vitalidade, afeta Lúcifero. Porque ele realmente não tinha vitalidade para ser afetada por estar no outro mundo. Acontece que ao mesmo tempo, ele possuía poder mágico, ele possuía mana. E como sabemos, sem mana, um mago perderia sua vida. A mesma coisa aconteceria com um demônio. E Lúcifero não tinha muita mana naquele momento. Ele estava fraco. Afinal, ele estava agindo através do receptáculo e estava distante daquele receptáculo neste momento. Então, lista começa a absorver todo o seu poder para tentar o afastar de Lieb. E o demônio realmente percebe que ele não poderia vencer aquela maga. Ele realmente dizia que não perderia para uma humana, mas logo perdeu. Mesmo assim, antes do fim, Lúcifero ataca Lista diretamente e ele acaba tirando a sua vida usando a própria mão do Lieb. Ele estava o controlando ainda e dessa forma conseguiu atacar Lista. E então, naquele momento, a Lista tem uma lembrança do seu passado. Ela não queria perder mais um filho, então ela faria tudo para o proteger. Ela protegeu Lieb, pois não queria que o passado se repetisse. O dia em que ela deixou seu filho na igreja de Agui. E então, neste ponto, já fica mais óbvio ainda que a gente está falando da mãe do Asta. Ela teve que deixar na igreja de Agui, possivelmente, pelo fato de absorver vitalidade. Assim, ela não poderia ficar próxima ao seu filho. Dessa forma, com medo de Asta perder a vida por causa dos seus poderes, ela deixa seu filho ali. E então, agora, no futuro, ela protege Lieb. E então, depois disso, ela utiliza a sua espécie de magia espacial. A sua espécie de magia de inventário. Onde ela consegue armazenar qualquer coisa que não tenha mana em um objeto. Para assim, selar o Lieb dentro do Grimório do Trevo de Cinco Folhas. Onde ele iria viver sem medo de Lúcifero atacar novamente. Até que ele tenha poder suficiente para sair dali e se proteger dos demônios. E ali, Lieb viveu por muito tempo no vazio. Até que o seu poder nasceu. E até que o Grimório do Trevo de Cinco Folhas escolheu Asta. Onde Lieb percebeu que, mesmo não sendo o que ele queria fazer. Ele poderia tirar o corpo daquele garoto e pegar para si. Assim, ele teria sua vingança. E então, ele estava se movendo por sua raiva. E então, a gente via que o Lieb, desde o início. Ele estava ao lado do Asta porque ele queria o corpo do garoto da Antimagia. Porque ele queria executar uma vingança. Uma vingança pela mãe de Asta. E então, neste ponto, ainda sem saber da verdadeira história do Lieb. O Asta estava sentindo, através do seu kit, toda raiva e desespero. E então, ele aceita todo aquele sentimento de Lieb. E ele, então, decide que vai o vencer. Asta e Lieb, então, iniciou um grande confronto. Onde Lieb estava lutando por sua fúria. E o Asta estava lutando por perseverança. Ele estava lutando por toda a sua superação. Por todas as pessoas que confiaram nele. E por todas as pessoas que já lutaram ao seu lado ou contra ele. Asta aprendeu muito com muitos magos talentosos. E ele, então, conseguiu evoluir. E a gente sabe que o Asta acaba tendo muito mais experiência de batalha que o próprio Lieb. E então, com todas as pessoas que tocaram seu coração. Ele foi capaz de mostrar que a sua força e perseverança era muito mais forte que a raiva de Lieb. E então, ele conseguiu vencer. Acontece que, mesmo vencendo. O Asta não quis fazer o contrato indicado por Knight. Ele não queria controlar o Lieb e ter os seus poderes para si, não. O que o Asta queria ia muito além. Ele queria ser um amigo de verdade de Lieb. Ele queria ficar lado a lado com ele. E então, neste momento. O Asta mostrou para o Lieb. Que ele realmente queria usar a força da anti-magia para cumprir os seus próprios propósitos. E salvar as pessoas que eram importantes para ele. Mas ele também mostrou que estaria ao lado do Lieb, onde o Lieb estivesse. Ele protegeria Lieb e também protegeria os seus sonhos. E, dessa forma, Lieb realmente percebeu que o Asta era uma pessoa que ele podia confiar. Afinal, Asta dizia que Lieb não era uma pessoa má. Asta era alguém muito parecido com o Lista. Afinal, estamos falando de mãe e filho. E, nesse momento, a gente vê nascendo o contrato de amizade. Onde o Asta e o Lieb estariam juntos até o final. Eles estariam protegendo os sonhos uns do outro. E aí, é nesse ponto que o Lieb revela o nome dele para a gente. O nome que eu já estou falando o vídeo inteiro. E, bem, depois disso, a gente vê que eles não são os únicos se fortalecendo. Os magos que estavam em Elícia, Noelle e seus companheiros, realmente estavam ali também buscando ficar mais fortes. Eles queriam salvar Loropédica e os seus outros companheiros custassem o que custar. Não só isso também. Como a gente via que Yuno também estava buscando mais poder para conseguir lutar e salvar o seu capitão. A gente também via que nenhum esquadrão estava mais motivado que o esquadrão de Yamisuke Hiro para salvar o seu capitão. E eles iriam superar os seus limites para isso. Eles fariam o que fosse necessário. E a gente também via Magnisora, que não estamos vendo no mangá. Mas, realmente, agora a gente está vendo que eles vão ter uma certa importância, uma grande importância na obra, como a gente já imaginava. Eles estão treinando do seu próprio modo. Todos os esquadrões estão ali, ficando mais fortes e prontos para a batalha final. E depois de tudo isso, com todas essas motivações, a gente vê a história de Asta. Afinal, ele era o garoto que nasceu sem nenhum poder mágico em um mundo que dependia da magia. E mesmo assim, superando seus limites e correndo atrás do seu sonho, ele superou a todos. Afinal, ele quer vencer qualquer inimigo que surja à sua frente e assim proteger o mundo. E dessa forma, a gente tem o último episódio do anime de Black Clover. E como a gente sabe, toda essa história continua no mangá. E eu acredito que, possivelmente, o filme que foi anunciado não vai abordar a história do mangá. Ou, pelo menos, não vai abordar toda a história do mangá. Afinal, como a gente sabe, existe muito ainda para o mangá de Black Clover trazer para a gente. Mas comentem embaixo o que vocês acharam deste último episódio de Black Clover. E o que vocês esperam para o futuro da obra, fechou? E por hoje é isso. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração e que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!